Eu vou contar de onde é que sofreu Pra quem não sabe qual é a minha minha filha Nasci nos pagos, lá de lagoa vermelha E fui criado nas terras de Bacari Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite, não entendi Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso não tem noite, não entendi De novo companheiro Sou um galdero friado em todo orgulho E tenho orgulho e tenho nascido nesse chão A evolução modificou minha querência As cidades viveram a situação Nasci na serra, na costa do meu velão São José do Ouro, Machadinho e Barracão Nasci na serra, na costa do meu velão São José do Ouro, Machadinho e Barracão Graças a Deus nasci com este privilégio Descer artista Graças a Deus nasci com este privilégio Descer artista e levará-me da canção Fazendo o verso, levantei do cor da terra Meu velho pai e meus irmãos estou lembrando Aos meus amigos vacariando o meu abraço E para os outros, meu pala branco abanando Aos meus amigos vacariando o meu abraço E para os outros, meu pala branco abanando Eu vou contar da UDX sobre ovo Para quem não sabe qual é a minha fotografia Nasci nos pagos, lá na água vermelha E fui criado nas terras de vacaria Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso, não tem noite, não tem dia Sou conhecido por esse Brasil afora Sendo preciso, não tem noite, não tem dia Mas arrebonato, velho É assim que se dança o shopping O chacoalhado nessa sanfona Pra fechar e vou morrer Aí no chacoalhado Aô, tá aqui, tá bom?